Aqui ó mano, ar livre ó Aí a lua mano, até combina Porque agora tá de noite também Pera, o Bishop matou eu? Caraca, que filha da mãe mano Pra não falar tua coisa É, e é isso, acaba assim o jogo É Isso aí mano, finalizamos o Case of the Matrix 2 Agora sim mano Fizemos o capítulo 3 E eu quero ver como é que funciona Aquele Duned Story lá mano Case of the Matrix 1 Gostoso e divertido de jogar Case 2, sem graça, fraco Os desenvolvedores fizeram muito mal E realmente Os caras fizeram muito mal feitos aqui A parte do Do estabelecimento do Case of the Matrix 1 Muito mal feito mano Eita Deixa eu Depois eu falo Tá, então o cara sobreviveu Continua Eita, é isso aí mano Acabou Mas é isso ó Finalizamos os 3 capítulos E agora vamos jogar esse tal de Duned Story Pra ver como é que é Tô com um pouco de curiosidade né Vamos ver Vamos ver se pelo menos esfriu um pouco a nossa cabeça né Vamos ver se é legalzinho mano Eita, ok A história do Duned Tá, é com as setinhas que eu controlo Quantas horas tem a live? Sei lá mano Deve tá Acho que deve tá uma hora já E dá pra jogar com dois players Dá pra escolher o level Ah, são várias Ó, 16 níveis Ah, bora jogar Vamos ver como é que vai ser Level 1 de 16 Ah, tem que levar o Duned Pra gente de chegada Ah, da hora Não, ó Calma aí que eu vacilei aqui Aqui Beleza Mas também não né Você tem que controlar um Duned Mano Aê Cheguei Cheguei Ah, da hora mano É meio simples Mas Da hora Tá, tem que ser rápido mano Tem que ser ligeiro Ó, vamos lá Tem que pensar rápido Tem um presente ali mano O que acontece se eu pegar aquele presente Ah, eu tenho que pegar 12 presentes ainda No minigame Ah, legal Ó, vamos lá hein Ó Não, pera Calma aí Agora vai Sou um Deus Isso aqui mano Ó Agora entendi Por que vai ser difícil Vamos lá Ó Um pouco mais pro lado Hã É complicado né Vocês acham mesmo que eu vou ficar bravo com esse jogo Não mano Ficar bravo com o jogo de Duned Imagina mano Não vou ficar bravo com o jogo de De um simples Duned Agora vai ó Agora vai Aê Tô primeiro muito rei Você não vai ter Não vai ter rage não meu amigo Ah, eu tenho que voltar e pegar a chave Legal Ah, ah Aqui a gente passa Ah Sou um Deus mano Sou um Deus Vai, level 616 Vai Ó, vamos lá Aonde que eu fui? Eu nem vi onde é que eu fui Tá, ok Tem que vir pra baixo aqui Já é um fato comprovado pela NASA Vai Ai Caraca Vai ser Tá Eu tenho que clicar duas vezes pra baixo ali Pra quebrar a cerca A treina Tá Tem que ficar três vezes Ah, mas é Nossa Ah não Está de sacanagem que eu vou ter que fazer isso Hum Tá Pelo menos peguei o presente Ó, vamos lá Agora Entendi a mecânica Ó A gente vem pra cá Nós pega aqui Agora só ir Só ir Só ir Não tem segredo Tem que ser muito rápido Caraca Pô, mas é um jogo simples de Dante Não pensei que ia ser tão difícil assim Ó, caramba Ó, agora vai Ó Mas eu morro por pixel Caraca, mano Agora vai Se eu morrer agora Aleluia, hein Depois de 500 anos Vai ser uma maravilha isso aqui, hein Tô até vendo Ó Caraca Vai ser uma maravilha isso aqui Vou pegar o presente Vai Eu vou fazer platinado isso aqui Ah, eu tenho que pegar duas chaves Aquela curvia ali Vai me ferrar, hein Ó Eu posso vir aqui direto também Calma Concentração, hein Ó Nossa Mas vai ser um inferno Passar ali Mas vai ser um inferno Passar ali Nossa, mano Não 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 fiz isso Caraca, mano Vou ter que fazer um movimento Muito perfeito Não acredito que eu morri ali Eu não acredito que eu morri ali Vai ser uma merda isso aqui, velho Vai ser Eu vou Ai, ai Isso aqui é o level 7 ainda Imagina o 16 Aê, foi Level 8 Vou dar uma metade já Ah Onde é que eu tenho que ir, mano? Nossa Meu Deus do céu É 500 mil cadeado Pô, mas agora Tá, pelo visto Eu não entendi nada ainda Ah é, mano Eu tinha usado uma chave pra abrir Ah, eu sou muito burro É isso aqui, né Eu sou idiota Eu sou idiota, tá? Ah, ah, mano Ó Vou até pegar o presente Não, depois dessa aqui Depois dessa burrice aqui Nossa, mas vai ser hard pegar isso Você é louco Tá, vamos lá Ó Putz, mas aí eu teria que Tá Tá, entendi o que eu vou ter que fazer Eu vou ter que Pegar a chave Pegar a chave Abrir aqui Abrir aqui Pegar a chave de prata Abrir aqui E aqui, ó Tentar ruxar Ah não, mas já peguei o presente, né Ah, então whatever Eu tô me confundindo muito, mano Esse donut aqui é uma bosta, né Quem gosta de donut? Tá, ok, ó Agora entendi Vamos lá Só passar aqui Não tem segredo Já peguei o presente mesmo Pronto, aí, ó Vamos lá Level 9 Agora que eu entendi Mais ou menos a mecânica Putz, onde que está Essa chave Tá, vou ter que passar aqui Pelo visto Que maravilha Tá, pelo cadeado Eu consigo Se eu ficar no cadeado Eu não morro Aqui, ó Eu posso me aproveitar disso Caraca Mas vai ser uma merda Isso aqui, hein Tá, vou ter que ser rápido Pra caramba aqui Ó Nossa, mas é muito Minimétrico, mano Ah Eu tenho Foi rápido demais Oh, meu senhor Me abençoa Nossa, eu quase morri Ah, tem que quebrar duas Ah, tá de sacanagem Eu tenho que quebrar duas Cercas, mano Ah, não Acho que é melhor Em cima Nossa, não sei o que eu fiz Mas fiz um olé Danado aqui Ah, mano Ah, beleza Pelo menos peguei o presente Mano Mano O problema desse jogo Também é que ele trava O Dunnard Store Trava Ó Passar aqui Agora sim Se eu morrer aqui Não trava, hein Também Pelo amor de Deus Passei GG Acabou Level 10 Vamos lá Já começou, né Já começou aqui Ó, vamos lá Tava precisando Pegar essa chave Ok Agora eu vim Para cá Ah, vou pegar o presente Que tá ali, mano Vou aproveitar Já indo pra Pelo amor de Deus Também não morri Em parte idiota, né Ó, vamos lá Aham Pegou pra cá Uhum Agora, pelo amor de Deus Não vacile Pronto Peguei Agora Vou ter que pegar Aquela chave de ouro Pra isso Você vai fazer o seguinte Agora Vamos vir para cá Pegar a chave de prata Que é necessário Beleza Agora a gente vai ter que Vir aqui E dar a volta toda De novo Se esse jogo Se esse jogo também Não travasse Me ajudaria bastante Ah, ok Já tô no final Que caminho Se esse jogo tem Sei lá Nossa Mano Ah, não Tô até vendo Não Não é possível Nossa, mano Tá Tá O bicho que vem Atrás de mim Ele meio que Me protege Mano Eu uso Meio que uso ele Como proteção Tá, menos mal Tá, preciso ser rápido Aqui também Calma Caraca 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 Isso aqui é Kaizo É difícil Jesus amado Ah, mano Nossa Era feito Indo mais pro lado Caraca Tava Tava Na cara Assim, mano Ah GG Sou um deus Level 12 e 16 Caraca Tá, eu tenho que liberar Tá, eu tenho que pegar a chave Prata Pelo visto Tá, pera Vai ter que ser um pouco De habilidade aqui Ó Beleza Demorei Demorei Na enrolei Ai Meu Deus do céu Pronto Pronto Aí, ó Aí, nós Vem, ó Ah Tá, entendi Minha tática Deu certo Aí, perfeito Caraca Mas aqui eu esqueço, né Mano Eu esqueço aqui Que tem que clicar 500 mil vezes Agora Mas vem pra cá Agora A gente vem aqui pra baixo Não acredito que eu morri Passei 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 Aleluia Nossa, deus é bom, mano Que é isso Que isso, mano Tá Ok Só sei que eu vou pegar o presente ali, ó Peguei o presente Vamos lá Vamos lá Nossa Tá Tem uma cerca de metal aqui Nossa, como que eu vou escapar dessas bombas? Nossa Pera Ok Consegui escapar Tá Aqui eu vou Vou ter que quebrar as bombas Ah Tá Se eu vir aqui pra esquerda Eu consigo escapar, ó Aham Peguei a chave Nossa, mano Caraca Tá Tá, ó Vamos lá Beleza Agora nós vem aqui Aham Ah, mano Demorei demais Vamos lá, ó Esquema que eu usei aqui, ó Nós vem aqui Passa pra cá Nós vem aqui Meu deus Quase que eu faço merda Aí agora Nossa Aqui eu vou ter que Fazer um 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 Debris Supremo aqui, né Sou um deus Me respeita, mano Ah, e agora? O que eu tenho que fazer aqui? Entendi Entendi, mano Entendi Caraca, mas vai ter que ter Muita habilidade aqui Caraca, mas que difícil isso aqui, hein Isso é louco Um donut, mano Como que pode Caraca, mano Aí agora eu vou tentar dar a volta É, tomara que seja isso, né Perfeito É, mano Exatamente Perfeito pra caramba Não, por favor Que aqui não tenha nada Aleluia Level 15 Meu Jesus amado O que que tem aqui? Tá Acho que tem que usar a bomba gigante na cerca Tá, beleza Mas aí Como que eu mover ela pra cá? Ó o bicho É, o bicho tranquilo É, vai comer, né Ó, óbvio, né Nossa, mas aí tem aqui também Ah, que bosta, hein, mano Aí, ó Pronto Beleza Aí, agora? Agora, o que eu faço aqui, véi? Agora, o que eu faço aqui, véi? Eu sou um deus Eu descobri O que eu tinha que fazer Não sei como Mas eu descobri Eu tinha que quebrar a cerca, mano Ah, não Ah, não Depois dessa Level 16, mano Último level Nossa, tá lento pra caramba Esse donut, hein E tem mais presente pra pegar Que eu tô ligado Ah, eu tô Ô caramba Pressione qualquer botão Eu tô pressionando Tá, por algum motivo Eu não me buga Eu não consigo Clicar pra cima, mano Eu acho que é assim De propósito Ah, aqui, ó Aqui eu consigo ficar de boa Ah, eu não consigo ficar mais É, eu não consigo ficar mais, não, ó Tô tentando pra todos os lados Aqui, não tá indo, ó Aqui, por algum motivo Buga Ó, agora vai pedir pra É Eu acho que eu zerei, né Ah, mas, ô Eu gostei, mano Desse donut story Foi da hora Foi interessante os níveis Só que Só que também Tem um problema, né Os caras só tão incompetente Porque os caras não fizeram Level 16 direito Né Eu não sei se foi um bug Não sei, mano Mas eu acho Que tá bugado Porque tem mais Do labirinto ainda Não faz sentido Ter mais coisas Do labirinto E não conseguir movimentar Ah, mas igual Você disse da anti-story E o pior Que eu demorei muito Nisso aqui, né É um joguinho ridículo Isso aqui, mas Mas foi da hora